Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje vou mostrar como fazer um babador bandana de uma maneira simples, fácil, rápido e vendável. Se gostar, carreguem gosto e se não está inscrito, eu convido a inscrever e clicar no sininho que está aqui por baixo do vídeo que ao ativar todas as vezes que eu editar o vídeo vocês recebem uma notificação e assim ficam a par dos tutoriais. E partilho com os anifes que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Vou precisar de um tecido com a medida de 30 cm de largura por 30 cm de altura, tesoura, alicate de molas de pressão, o furador e as respectivas molinhas. Neste caso são dois machos e uma fêmea e as molinhas achatadas. Alfinetes, fita métrica ou régua, ferro de engomar e máquina de costura. Vou então começar dobrando o tecido, direito com direito, mas em forma de triângulo. Assim, direito com direito. Ao finetar, vou à máquina de costura e vou iniciar aqui a costura, rematando, continuo e deixo ficar aqui uma abertura, mais ou menos uns 3 dedos para poder virar ou deste lado ou deste. Eu vou optar por aqui, portanto, eu aqui vou rematar, deixo ficar esta abertura, inicio aqui rematando, continuo, continuo, até chegar aqui também rematando. Esta parte de cima não é para cozer porque está fechada. Já cozi, deixei ficar esta abertura, como tinha dito. Cortar os cantos, este canto, assim. E vou cortar um pouco também, mais rente, mas não muito rente à costura. Dar o excesso. Vou cortar o cantinho. Esta parte da abertura não vou cortar, que assim vai ajudar o excesso do tecido a ir para dentro, sendo mais fácil. E vou cortar também este cantinho. Cortei assim. Agora vou virar para o direito. Vou buscar esta pontinha. Puxo. E agora vou buscar a outra. Com a ajuda de um pauzinho, vou arranjar os cantos. Vou passar a ferro e meter a abertura para dentro. Arranjando aqui as costuras, para ficar certinho. Já passei a ferro, a abertura está aqui para dentro. Agora vou à máquina de costura. Vou iniciar aqui a costura, rematando. Vou cozer pela veirinha, para poder fechar a abertura. Continuo por aqui e termino também aqui, rematando. Já costurei daqui até aqui, fechando também a abertura. E agora, para finalizar, só faltam mesmo os botões de pressão. O biquinho está virado para vocês. Este é o lado direito e este é o lado esquerdo. Então, do lado direito, vai sobrepor o lado esquerdo. Assim. Deste lado, então vou colocar a fêmea e a mola achatada. Vou medir 2 centímetros. Fazer aqui um furo com furador. A mola achatada vai ficar por cima. E a fêmea por dentro. E agora, vou apertar. Vai ficar por cima desta, como eu tinha dito. Por isso, aqui em cima vai ficar os machos. E por baixo, vai ficar as molinhas achatadas. Portanto, vou medir 2 centímetros. E furar. A molinha achatada fica por trás. E o macho por cima. E vou também apertar. Vou agora colocar a mola para baixo. Para poder marcar. Ficando na mesma direção. Está aqui a marcação. Está aqui a marcação. Vocês não veem, mas está aqui a marcação. E eu vou medir. São 2 centímetros e meio. E vou também marcar na mesma direção. A molinha achatada fica por trás. E eu macho também por cima. E apertar. Agora, vou apertar a primeira. Para vocês poderem ver. Na parte de dentro, vai ficar estas molinhas achatadas. Que é para não magoar o pescocinho do bebê. Também coloquei duas molinhas. Para o caso da primeira estar um pouco largo. Tem a hipótese de poder apertar mais um pouco com a segunda. E agora, para ficar do jeito que as mamás gostam. Ponho aqui a mão aqui atrás. E a frente também puxo para a frente, assim. E agora arranjo. E está finalizado. Tenho outra sugestão. Tenho esta chupeta. Que eu ensinei a fazer. E por baixo deste vídeo eu vou deixar ficar o link. Para vocês verem. Portanto, aqui é para colocar a chupeta. Vou colocar a chupeta. E esta molinha. Vender aqui a babete. E fica aqui o conjuntinho. Assim. Este é para menina, mas podem fazer também para menino. Tenho aqui os exemplos. Por exemplo, eu tenho este aqui também. Que é para menina. Só que esta medida é de 28 por 28. Tenho este aqui. É para menino. Podem fazer os conjuntinhos. E poder vender. Que fica muito mais bonito. Mas vocês podem fazer. Qualquer tamanho. Podem fazer maior. Basta ser a medida de um quadrado. Este é 28 por 28. 28 por 28. 30 por 30. Como podem fazer 35 por 35. Vocês podem fazer qualquer tamanho. Tem que ser a um quadrado. Como viram, é muito fácil de fazer. Espero que tenham gostado. E se gostou, não se esqueça de clicar em gostei. Que ajuda a crescer o canal. E partilhe com os amigos. Muito, mas muito obrigada por ter assistido. E espero por si no próximo vídeo. E até breve. Beijinhos.